É o Lewton011, o bruxo de taquá DJ7W, não tá putaria porra Quer dar a bucetinha só porque eu tô harpado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco Taca, tacar o saco Taca, tacar o saco Taca, tacar o saco No Tik Tok eu tô estourado Jogar essa bunda pros menores que tá harpado Jogar essa bunda pros menores que tá harpado Quer dar a bucetinha só porque eu tô harpado Então vem de perna aberta que eu vou te tacar o saco Cuidado, cuidado, cuidado No Tik Tok eu tô estourado No Tik Tok eu tô estourado Jogar essa bunda pros menores que tá raipado 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 Jogar essa bunda pros menores que tá raipado